E aí E não risa, risa, quer ver te esconder a sua brisa Pode, 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 não brilhante bem Nunca vem tempo ruim, tu faz a devida bem Eu sou sujeito ruim, me dou moral pra ninguém Tu tá um troço, tira esse roupa Quem é? Paga essa bonita Eu já na cabine, que ela gosta de grita Se eu falar que eu vou, ela ainda é gregita Vamos lá mais um pra essa porra, não Não é mais brincar Não é mais brincar